Olá, você vai ver agora no lance total, o imperador Adriano não é mais jogador do Corinthians. Ricardo Teixeira deixa comando da CBF após 23 anos de poder. E mais, nas ruas do Rio de Janeiro o torcedor comemora que ainda era Teixeira. O tempo acabou para Adriano. A diretoria do Corinthians anunciou em seu site oficial no final da tarde desta segunda-feira o fim do contrato com o jogador que era válido até o fim de junho próximo. A mensagem diz que a saída do imperador foi em comum acordo com a diretoria do Timão. Marcelo Braga, como fica agora o futuro de Adriano? Oi, Luli. O Corinthians anunciou nesta segunda-feira a rescisão contratual do Adriano que estava no Corinthians desde abril do ano passado e que fez apenas oito partidas e dois gols. Uma passagem marcada por muita dor de cabeça para a diretoria e para a comissão técnica. O técnico Tite, os preparadores físicos, os fisioterapeutas já estavam cansados de tantas perguntas de quando o jogador ia ficar pronto, quando ia chegar em sua condição física ideal. Ele que teve uma cirurgia no tendão de Aquiles no ano passado, em abril, só foi jogar em setembro, no fim de setembro, no começo de outubro, contra o Atlético Goianiense, fez oito jogos. O desempenho muito abaixo do que era esperado por Adriano no começo, quando ele foi contratado. Chegou com uma aposta de marketing, um jogador que traria benefícios ao clube e nada disso aconteceu. Muitos problemas fora de campo e o Adriano saindo é um alívio para o Corinthians, que está na disputa da Libertadores, está com um time forte, pensa no título, acha que esse ano pode acontecer e que estava se desviando com os problemas do Imperador. O Imperador deixa o Corinthians e o ambiente ficar mais tranquilo para a disputa da Libertadores. Será que o Adriano vai voltar para o Flamengo? Todo mundo quer saber, né? E essa segunda-feira vai entrar para a história como o dia da queda de um dos mais poderosos mandatários do futebol brasileiro. Demorou, mas após 23 anos, chegou o fim à era Ricardo Teixeira. O presidente da CBF renunciou ao cargo através de uma carta lida pelo presidente em exercício, agora efetivado, José Maria Marim, durante uma entrevista coletiva na presença de todos os presidentes de federações estaduais. Em um dos trechos, Teixeira diz que deixa a Confederação Brasileira de Futebol com a sensação do dever cumprido. Bom, ao longo de sua gestão, o mandatário foi alvo de duas comissões parlamentares de inquérito, CPIs, mas nunca foi punido. Uma matéria publicada pelo Diário Lance mostrou com exclusividade o contrato social do Comitê Organizador da Copa, onde Teixeira aparece como um dos sócios, na condição de pessoa física. Com isso, o ex-presidente da CBF poderia ficar com 100% dos lucros do col na Copa. Eu vou falar agora com o Michel Castellar, o repórter responsável pela reportagem que fez essa escandalosa revelação. Michel, com a renúncia de Ricardo Teixeira e a entrada de José Maria Marim, o que muda no cenário do futebol brasileiro? A comemoração pela saída de Ricardo Teixeira da presidência tanto da Confederação Brasileira de Futebol como do Comitê Organizador Local da Copa, ela é válida e deve ser encarada como o fim de um processo de profundo sofrimento no futebol brasileiro. Mas essa euforia pode terminar mais cedo do que se pensa, quando a gente nota e percebe que Ricardo Teixeira indicou para o seu posto José Maria Marim, que dará início a um novo ciclo, já de uma maneira errônea, prometendo o continuismo e não uma democratização maior na CBF, como por exemplo, com a participação maior dos clubes do futebol brasileiro. E ele espera que as portas do Planalto se abram para recebê-lo, algo que não estava acontecendo com Ricardo Teixeira e foi um dos reais motivos para que Teixeira deixasse ambos os cargos, tanto na CBF como no Comitê Organizador da Copa. Obrigada, Michel. O novo presidente da CBF, José Maria Marim, tem 79 anos, já foi governador do Estado de São Paulo durante 10 meses, entre os anos de 1982 e 1983, quando substituiu Paulo Maluf, que na época se licenciou do cargo para concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados. O novo presidente da CBF também já foi jogador de futebol, sim, e mandatário da Federação Paulista de Futebol. Em janeiro deste ano, ele ganhou destaque na mídia por ter colocado uma medalha no bolso durante a premiação do título do Corinthians na Copa São Paulo de Juniores. Nas ruas do Rio de Janeiro, o torcedor, mesmo sem saber quem é José Maria Marim, comemorou a notícia da renúncia de Ricardo Teixeira. Acho que isso é uma coisa boa para o futebol brasileiro, porque ele já está envolvido em várias coisas que ainda não foram explicadas. Isso vai ser bom, porque o CBF já vem há muito tempo com esse mesmo presidente e a gente não tem visto muitas evoluções com relação à seleção brasileira, etc. Eu acho que vai ser uma renovação positiva, sim. Nós vivemos num mundo democrático, num país democrático, então o mais importante seria que todas as entidades também fizessem isso, copiassem. Agora, já devia ter acontecido há mais tempo. Eu acho que toda mudança é válida para todos os lugares. Eu vejo como uma renovação. Eu acho que o sucessor deve sim ver essa inter-relação com os clubes e melhorar essa questão tão suspeita. Sempre foi suspeito o cargo dele aqui. O técnico tetracampeão do mundo, Carlos Alberto Barreira, lamentou a saída de Teixeira, elogiou o legado deixado pelo ex-dirigente e resumiu no que é o mais importante nesse momento da transição. Futebol não é só estádio, não é só a Copa do Mundo. O mais importante numa Copa é o legado que fica para a população. Que nós tenhamos melhores aeroportos, melhores estradas, melhor infraestrutura, que realmente a Copa deixe um legado para o cidadão brasileiro. Vamos ver o que virá por aí. Um dos heróis do Flamengo na vitória no Clássico deste domingo, o goleiro Paulo Vitor, teve uma segunda-feira agitada. Já de manhã, ele treinou no CT do Ninho do Urubu e recebeu muitos elogios. Acho que maravilhoso, né? Hoje eu acordei uma hora antes do normal. O telefone não parava de tocar, o pessoal no interior, acho que trabalha muito cedo. Mas eu estou feliz, estou contente, acho que isso é fruto de um trabalho que vem sendo bem feito. E essa, sem dúvida, acho que foi a melhor partida da minha vida, foi uma coisa que marca bastante. Quem também tem motivos para comemorar é o zagueiro David Brás. Além da boa fase que vive a defesa rubro-negra, que já foi muito criticada, ele vai completar 100 jogos pelo Flamengo nesta quinta-feira, contra o Olímpia do Paraguai pela Libertadores. Graças a Deus, eu estou completando, até que fico completando esses 100 jogos, né? Acho que já estou aqui para completar três anos e passando por muitos momentos aqui no Flamengo. Muitas alegrias, né? E superando bastante dificuldades que tive aí, cirurgias, lesões e outras coisas, contrato, né? O empresário do meia Lucas, Wagner Ribeiro, saiu em defesa do atleta nesta segunda-feira contra as críticas feitas pelo técnico Leão sobre o individualismo do jogador dentro de campo. Wagner disse que o problema é que Lucas é uma Ferrari que está sendo mal dirigida pelo piloto. O meia Jadson, destaque na vitória contra a portuguesa por 2x1, disse que o problema entre Lucas e Leão foi resolvido com o grupo. Está tudo tranquilo. O pessoal já conversou. Isso aí é importante dizer que a turma já se aceitou e a gente vai tocar para frente. A segunda-feira no Botafogo foi de homenagens a um ídolo alvinegro. Não estou falando de Loco Abreu. O uruguaio tem decepcionado nesse início de temporada e depois de perder o pênalti na final da Taça Guanabara contra o Fluminense e não se sair bem contra a Volta Redonda e Bangu, o atacante foi cortado do jogo contra o 13 da Paraíba pela Copa do Brasil. A explicação do técnico Oswaldo de Oliveira para a ausência de Loco na partida foi de que o jogador precisa realizar um trabalho físico especial. Bom, em General Severiano, outro gringo da equipe alvinegra ganhou as atenções nesta segunda-feira. Herreira foi escolhido para simbolizar Heleno de Freitas, o quarto maior artilheiro da história do Glorioso. A homenagem acontece na semana da pré-estreia do filme Heleno, o Príncipe Maldito. Contente por poder participar desse evento. Logicamente, a gente está aqui apoiando o evento do clube, que está sendo feito de uma maneira muito linda, com uma homenagem importante para o ídolo na história do clube. E, bom, contente de poder participar e ficar aqui do lado do torcedor. Agora é hora do nosso giro por outras notícias do dia. Andrade é o novo técnico do Boa Vista. O treinador campeão brasileiro de 2009 assume o lugar de Alfredo Sampaio e estreia já nesta quarta-feira contra o América Mineiro pelo jogo de volta da primeira fase da Copa do Brasil. Uma audiência no início da tarde desta segunda-feira postinha a ação movida pelo meio a Bernardo contra o Vasco. Apesar do acordo, o futuro do jogador não deve ser em São Januário. A tendência é de que o clube negocie o Bernardo por investimento, já que o investimento para contratá-lo foi muito alto. A defesa do goleiro Bruno, ex-Flamengo, vai admitir que Elisa Samúdio está morta. O jogador que está preso há 20 meses, acusado de ter mandado matar a modelo com quem teve um filho, colocará a culpa em seu ex-secretário Luiz Henrique Romão, mais conhecido como Macarrão. O Fla-Flu deste domingo foi o primeiro no ano que marca o centenário do Plástico. E o duelo, que terminou com a vitória rubro-negra por 2 a 0, teve todos os lances que fazem desse confronto sempre um momento histórico no futebol brasileiro. Disputa, pênalti, expulsão e gols não faltaram nada ao torcedor. Lanço total sai de campo com as imagens da rivalidade entre esses dois grandes clubes, vista através das lentes dos fotógrafos do diário Lance, Gilvande Souza, Alexandre Loureiro e Paulo Sérgio. A gente volta nesta terça, vejo você. A gente volta nesta terça, vejo você. Tchau, tchau.